Olá, galera! Mais um vídeo aqui, é a hora que eu deixei mais uma vez que o que era esse jogo aqui, que, 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 cês sabem, como é que eu vou lá. Estamos já começando de cara com um inseto. Eu não tenho muito... Por que você não falou que é uma bolsa de vidro, gata? Que? Você nunca cumpriu. Com você, né? Que? Com você. Comigo, com a galera. Com as duas mil milizações, dois mil pessoas que viram. Quase dois mil. Lavar e... e lá vai bolinha. Tão de polva. Polva. Já pensou, Jota? São de polva. Ah, mas... São de polva. São de polva. São de polva. São de polva. Estão de polva. O do So, o Morceio, a esperta. Todo mundo toda. Qual a próxima coisinha? Tadas douradas, liberadas, com vidas. Hum, olha que tá. Nossa, que me deu muito dor daqui, tá legal? Tá muito aqui. Tô quase fazendo 40 aqui. Ah, mas aquele aqui, maiúsculo, maiúsculo. Eu também, não pode ser 10. Quê? Agora você vai entrar no movimento capitalista e não vai pra sua vida. Eu tô. Deixa a bolacha, eu vou comer a bolacha inteira, não vai? Não, não tinha a bolacha, ele tem que ficar com a bolacha, não vai ficar com a bolacha. 4 vezes 10. Não, quando eu peguei tinha 4 vezes 10. Eita. Sério, a bolacha mais é 95 unidades, que menos. Comer pelo bolacha. Comer pelo bolacha. Comer pelo bolacha. Hoje eu vou fazer um jazirão deus. Comer pelo Wii, eu vou fazer um jazirão de uma bolacha. Ok, vamos fazer um jazdão deo. Não, vamos fazer um j Everton. Elginho da Sol. Acmaami, eu vou fazer um jazirão deo. Algum jazirão cheese. E aí Segundo, se eu não ficasse não ia ter a chance. Entrou um novo cara nisso. Vou precisar mais força. Estou falando. Vamos fazer aqui. E você? Estou fazendo aqui. Vamos gravar com o que precisar. Não, postar quer dizer. Uns 20 vídeos, galera. O meu eu não dei, 20 canal. Não, mas tipo, 20 separado na metade. Agora 20 pra cada canal, caramba. Ver se o Igor fez uma promessa de ele aí, depois quando você entrar no YouTube. Ver se ele postou 3 vídeos. É, tem que ser 3. O último vídeo que ele falou que postava, postava 7 caras. Olha o vídeo que está postado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. andando meninos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Deixar bem baixinha a música, porque o tema do vídeo não é Advento Capitalista. É aquele que é o Advento Capitalista. Advento Capitalista é só depois que eu zerar e forrar o corpo. Não zerar totalmente, só conseguir deixar ganhar 90 menos a boca. Para eu zerar, zerar, aí não. Não se não poderia, não. Não se não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe. O que é isso? Palmas, palmas celestial, toque de plasma, ira celestial, dragão mascote. Caralho! É muito foda até. Que joelho! Isso é calor meio da hora, né? Zumbificação, maldição, praga, epidemia, maligna... e de tom negro. É, não tão assim... Ele é meio manigna, pronto. Não era. Não, não é assim. Aparece um coelho aqui pra mim. Coelho? Não, não tem um coelho. Não, não tem um coelho aqui na imagem. Não. Mas tem um coelho aqui pra mim. Não tem um coelho aqui pra mim. Não é isso, eu vou terminar. Aham. Não é isso, eu vou terminar. Não é isso, eu vou terminar. Aham. Não é isso, eu vou terminar. Ah, ele deve ficar avisando que eu venho de choque daqui a pouco. Daqui a alguns dias. Daqui a pouco no alimento capitalista é alguns dias. Melhor daqui a pouco. Muitos quatrocentos. Quatrocentos. Desde o calico. Não é mais forte que... Trezentos, quarenta, um saco. Um saco foi uma beira de foda. Caramba, não é onde eu já tô, mano. Eu me visitei hoje, hein. Olha aqui. Esse aqui é ouro. Ai, meu Deus. Que cheiro de conha. Tá, vamo lá, vamo lá. O que nós podemos fazer? Como tá, Leão? Acabou o dinheiro. Tá vendo, Leão? Caramba. Ô, Jota, nós vai gravar Felspire algum dia? Aquele jogo lá que nós jogava de RPG. Que é grávida que tem até os cento e setenta a pouco, seu de Deus. E você, Paco, e você, de nada. Que eu era um mago. Eu era um mago, cara. Eu jogava uns redemônios malignos. Meus imunido. Hã? Meus imunido. Meus imunido. Nefasto, outro nome, Mercedes, mas é mulher, tudo bem, Jorge II, por que ele já teve Jorge primeiro? Eu acho que sim, agora o nome que mais faz sentido aqui é o Friarento, ele é friagem pura, só Frust Live que é mais gelado que ele, eu to imaginando nós fazendo uma sessão de perguntas e respostas, não, por que eu falei pra você ver o canal do Igor, ele é o que, agora nós temos que ir lá no canal dele, postar no vídeo mais novo dele do seu Não, não, cara, eu tô gravando Ah, moça Parece que eu tô gravando Depois um vídeo do Taos no Mussoumano Pronto, não vai dar dinheiro Esse vídeo Aí vai lá, tem 5 milhões Tô vendo daqui Eu não sou cego Ah, tem azul Nossa, eu tô vendo um negócio azul muito pequeno Tô vendo Tô vendo Então Tô vendo Tô vendo seu brinco Mas aí não vem pra caralho isso Isso brilha em todo mal, sabe? Só não dá pra ver Isso brilha nesse negócio Só brinca melhor que assim Peraí, galera Peraí, galera Eu vim preparado pra matar Eu não sei se meu ouvido é muito bom ou é muito surdo Porque eu tô conseguindo ouvido, né? Mas isso lá não vai Muita flor desse E nós Peraí, eu vou colocar Então é isso, mais fora é eu, que é 10 no Madrid com o poder, quase maquiando comendo aqui. Agora com dois poderes, é isso. Vindo nível 3, quase nunca fui do Mandeiro, nunca fui do Mandeiro. Tá porra de cisadão. Fé. Pronto, pesquisa ali então. Só não tento fazer isso. Olha a faca... Não pode... Não pode ficar assim comer assim. Não tem sentido. Vamos lá mais gente Olha mais Vamos pegar Estamos em 10 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos deixar a filha só para a gente ir embora. A roupinha vai encostar. Vai encostar, demora. É, mas demora a postar. Não, porque não tem espaço para gravar nem três vídeos. Tem que gravar dois e já postar. Já posta os vídeos, Jota. Já posta os vídeos. Já posta os vídeos. Um, dois. Agora vem mais rápido. Não dá coisa esmoçada. Aqui está gravando. Não, não vou assim. Então, se você for. Cara, eu estou vendo todos. Até aqui eles não tem. É uma coisa que eu não entendi. Cara, estou quase sem. Uma coisa que dura mais tempo. Dura mais tempo. Isso é bom. Chegamos no momento. Fiques dourados. Essa forma. Mais dinheiro. Estão vendo, não. Apesar que não está nem o 91. Ai, estou quase, galera. Estou ficando rindo aqui. Estou ficando bilionário. Isso, a, qui, o, ce, o, no, de. Alô, me mostro. O de. Não. 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 E, galera, o vídeo vai terminar por aqui. Deixa eu gostei. Compartilhe no Facebook, no Twitter. Inscreva-se no canal, comente e perguntar E fui